Salve, salve família, beleza? Chegamos, chegamos a 100 inscritos, não, quer dizer, chegamos ao último episódio dessa série. Dawn of War 3, Warhammer 40k. Então vamos lá, episódio 17. No episódio 16 a gente conseguiu destruir o planeta, o capitão Baltazar se sacrificou, jogou a nave no núcleo do planeta, explodiu tudo, mas o demônio continuou vivo. E a gente agora vai finalizar ele no episódio 17, Os Viajantes. Quando o demônio desperta, a única opção de Gabriel, Maca e Gorguts é se unirem para derrotá-lo e iniciar a missão. Bora ver. Tô ansioso pro final dessa série, cara. Esse jogo é bom. A campanha dele é boa, né? Acho que o multiplayer não existe mais. O altar da desgraça. Caramba. Os viajantes se unem e enfrentam pela última vez o príncipe das tempestades. Cara, vai ser foda. Como é que será que vai ser essa missão? Deixa eu beber uma coca-colazinha aqui. Nossa, olha o tanto de Space Marine flutuando, cara. Sacrifício. Pra poder parar o demônio. Hã? Angelus. Gorguts. Gorguts. Gabriel, escute-me. Nossa, cara. Tá, e aí? E já começa assim a luta? E já começa assim a luta? Vai ter que ficar sobrevivendo até o demônio aparecer. Caralho. Não temos até o demônio. Nós não estamos acabando de cair deAR. Nós estamos atingindo com a luta. Keep kills his minions. And the demônio will be forced to face us himself. Caralho. Tomara. I will carry out this plan. Their soldiers have me targeted. Because... I'll set up. Dry Hammer has them. Boa, parei todo mundo ali com a maca. Enquanto isso, a gente derrota todo mundo aqui. Nossa, olha a quantidade de inimigos que tem ali. Vou mandar o Gorgutsch lá no meio. Vem pra cá, protege, 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 Gorgutsch. Temos que descanso. Eu vou acelerar o caminho. O inimigo vai cair. Temos que trazer a luta para o Demônio. Ei! Demônio! Vem lá e luta-me, você cão! Ele veio! O Gorgutsch conseguiu chamar ele! Você vai ser um jogador. Muito foda, cara. Pec. Tem que ser um jogador. Take a look! Eu vou acabar o Gorgutcho. Você está acender! Você está acender! Já sai o meu lugar! Não, não me exigem! Eu concordo, faz sentido! Me pincelo! Minha sphere é o teu lado! Tome! Pega a cura, pega a cura, pega a cura. Não entendi, ele pula pra quê? Nossa, ele parou o Gorguts. Quebra, 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 solta o cara, solta ele. Vou pegar a cura, vou pegar a cura. Vai, vai. Futeu, tímido. Eu vi como isso acabou. Seja steward. O Shutter foi febrado. Esse dia mantém glória. Eu vou avançar o sangue de mim. Deixa eu ver se estou gravando rapidão. Estou gravando. Por um segundo achei que eu estava gravando. Ele está curando o sangue do sangue para se restaurar. Eu vou! Nós precisamos chegar nesse altar e destruir o sangue. Há um caminho, eu vou nos guiar. Beleza. Cadê o caminho? Tem que pegar a cura. Tem que pegar a cura. Pega a cura. Vai para cá. Ele está recuperando vida, ele está recuperando tudo. O caminho será feito. Você sabe que esse caminho não é assim, meu irmão. Mãe! Parece que os demônios fizeram alguns ronis. Para eu tirar minhas problemas. Eu não estou aqui, mas quando? Vamos! 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 Quase que eu tomei um tirão. Nossa, ele está recuperando muita vida, cara. A cura! A cura! A cura! A cura! A cura! Eu vou ensinar. Como é que eu vou fazer para atravessar? Como é que eu vou fazer para atravessar? Quase? Por onde que atravessa? Não escapa! Eu tenho que matar esses bichos aqui. Tem que matar esses bichos aqui. O demônio encheu a vida já. O demônio encheu a vida. Se você não está voando, você não está voando. Confia em que eu vejo como isso termina. Essa posição é reposicionada. Veja para mim! Eu vou acelerar o caminho. Não resta da minha ajuda. Tem que matar todos eles. Mas ele já encheu a vida. Um caminho em frente. Essa criação é uma de uma forma. Eu me matou para fazer os bichos. Veja? Não! Sai do melee, Maca! Sai do melee, Maca! Vai morrer, Maca! Não! Niça. Ai! Sai! Não! Não, não. Não. Não! 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 Ah! Espere! Não, não. Está... Mata, mata, mata! Eu vou ter que dar a volta e buscar a cura lá em cima pro Gabriel e pra Maka. Agora que o demônio encheu a vida, não tem por que me apressar. Pessoal que tá assistindo, não esquece de dar aquele like, compartilhar o vídeo e comentar. Dá pra vir novas séries pro canal, hein? Talvez eu jogue um Total War. Jogando de Império, um Warhammer. Ué, não morreu. Agora morreu. Ué, mas cadê o caminho? Eu vou carregar esse plano. O que que falta morrer aqui pra abrir o caminho? Já faltou não morrer algum inimigo. Gabriel, vai sair. Ih, carai. Cadê? Não, não é possível. Eu entendo. Ué, não tô entendendo. O que que tá faltando aqui? Estou marcando lá agora. Que estranho. Aqui em cima? Ah, porra. Tinha demônio aqui em cima, cara. E agora, eu vou carregar a missão. Aê. Carai. O demônio tava quietinho ali em cima. Querendo que eu fracassasse a missão. Bora. O que será que aconteceu com os outros companheiros do Angelus? Será que fugiram ou será que morreram? Tomara que tenha um fugido, cara. Tomara que tenha um fugido, cara. Minhas deus! Os guerreiros estão mortos. Nossos inimigos estão mortos. Pra cá não é pra cá. E pra cá pra trás tem o que? Eita, fogo. Carai. Ok. 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 E aí E aí E aí E proteger todo mundo com Nós o tiro desse E aí desvia o tiro dele dá muito dano cara Boa Não tem nenhum caminho Nossa apareceu ali Quantidade de demônio Toma a lança É isso aí Gabriel Nossa Cara E aí E aí E aí Eu vou estudar Eu vou estudar Eu vou ter que estudar aquele tanque com Gorguts para ele não atirar mais E aí Para de curar irmão E aí 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 Não, ele fugiu. Desgraçado. Pulou de novo. Vai cair aonde? Vai cair aonde? Corre, 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 corre. Ah, dá pra stunar ele. Eu não sabia. Nossa, eu não tinha ideia. Ele toma stun. Tomou outro. Tomou outro. Nossa, ele stunou antes. Nossa, vai pra onde? Não, olha pra onde ele foi, cara. Tá muito longe. Vai, Gorguts. Cancela, Gorguts. Boa. Ai, vai fugir, demônio. Tomou uma surra. Vai fugir, demônio. Tomou uma surra. Fiquei. Pega a cura, pega a cura, pega a cura, pega a cura. Eu estou no caminho! Para o meu povo, o Emperor gosta de nosso caminho. Isso é um trick ou dois! Ele eliminou a fonte! Ele não está batendo e mudando, não é? Eu entendo. Ele está batendo até que ele precisa se curar. Ele não está batendo! Faça-me, Steward! Deixe-nos fazer isso! Eu tenho que chegar até ele. Ele fugiu! Ele não está batendo! Ele não está batendo! Ele não está batendo! Ele não está batendo! Porque... Este é o Gabriel! Ele está batendo! Ele está batendo! Eu vou acabar com a coisa desculpada! Sem escapar! Esta é a final momento! Ele está batendo! He vai vencer! Ele vai, Ele deu, Var. Está batendo! O que é isso? Estou saindo! Este é o momento final! Este dia mantém a glória! Fugiu! 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 Estou reposicionando! Você não vai voar, Dursy! Você não vai voar! Fugiu! 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 Nosso inimigo espera de volta! O inimigo do arco vai cair! A fonte está aqui! Destrói-la! Nossa, estão muito longe! Vai, 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 vai! Quebra! Bate! Faz alguma coisa! Agora esse churro não faz o churro! Bate! É um demon, então ele está forçado para retornar a fonte! Pega a cura! Não, Gabriel! Não, Gabriel! Ladrão! Pega a cura! Vamos lá! Não vou destrói! Dinos pra mim! Estou correto! Tinta! Tinta! Ah, ele pulou de novo, cara. Nossa, quase me acertou. Não, Gorguts, Gorguts, Gorguts vai morrer. Nossa, consegui pegar a cura. Não, Gorguts. Angelo, Deus tem sido abençado. Meu irmão. Vai, 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 vai. Não, corrupção vai sobreviver. Eu estou atingindo a infraestrutura. A infraestrutura. Ele está chegando. Ah, ele vai morrer. Ele vai morrer. Ele vai morrer. Ele vai morrer. E reposicionar. Sem escapar. Você não vai morrer. Ah, o gargantos morreu. Bate Gabriel. Bate na ponte. Vem lá para descer. Bate, 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 bate. bate 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 não jogo não e aí e aí a nova é para caçar a missão mano eu vou correr até o gorgutsch nasceu e aí a nossa não acredito nisso e aí 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 o nosso que porra dão cara e aí Nossa, prendeu ele na bolha, cara. Não, burra, bate aqui. Tira ele da bolha. Tira ele da bolha do Twin Eater. Stun, 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 stun. Ah, derrubaram ele, não é impossível. Bate, 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 bate. O Ângelo... O Gabriel e o Ângelos vão voltar. Bate. Quatro segundos o Ângelos vai voltar. Eu venho, Alt-Spider. Demônio covarde, vai. O fonte tem o que se derrubar. É o final. O demônio vai morrer. Nós já fizemos. Ele não pode mais curtir. Demônio, filho da puta. Agora você vai se derrubar. É verdade. Isso se derrubar. Está perto da derrubar. Coloque toda a sua força nisso. É hora de terminar isso, está perto da sua força nisso. Morreu! Filha da puta! Vai pro inferno, filha da puta! O demônio se derrubou e a profecia se derrubou. A aliança foi desolvada. E os passadores foram as suas próprias. Acabou. Foi cada um pro canto. A aliança. Está quebrada. Ele conseguiu a aliança. Acabou, mano. É só isso? Não tem nenhuma ceninha pós-crédito? Putz, eu pulei o crédito. Ah, mano. Bom, esse foi o final do vídeo. Eu acho que não tem cena pós-crédito, creio eu. Provável, né? E, cara, gostei da campanha do jogo. Achei muito massa. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Ah, não. Acabou, cara. Só acabou. 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 Bom, está aqui nossa campanha aqui, completa. Não tem mais nada. E é isso aí, cara. Espero que você tenha gostado. Já assistiu até o final. Ah, tem um multiplayer, mas não acha partida de jeito nenhum. Eu já tentei jogar algumas partidas multiplayer. Bom, é isso aí. É isso aí, só zeramos a campanha do Dawn of War 3. Espero que vocês tenham curtido aí. E não esquece de dar like e comentar. E se inscrever no canal. Chegamos a ser inscritos. Falou.